Bom dia, no sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Veja cocô e cordão na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre Com você Entre um e um milhão nasci uma tem erva Um nome eu injuriei tem meia tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Sai de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho Um, dois, três Tchau Ai menino Falei É menino Uma nova história Deus tem Vim pra mim Um novo tempo Deus tem Vim pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Eu te abençoarei Te abençoarei Oh, um novo Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Eu te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim E tudo aquilo que perdido foi Eu te abençoarei Ou ouvirei de sua boca Eu te abençoarei Eu te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida, um pinguinho de gente Nessa você sorriu Vem filho, vem Dá pra mamãe, dá pra mamãe O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta Tá de bicicleta Sem as rodinhas Rasgalo na testa Tudo isso começou O dia em que você chegou 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 Eu conheci o amor O dia em que você chegou Já me deu tanto susto Perdi as contas Das noites Das noites em claro Hoje não mudou muito Se bobear Dá mais trabalho Só pai e mãe Sabe o que é Vigar de joelhos Pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Primeira volta De bicicleta Sem as rodinhas Galo na testa Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha Que você vestiu De cada manada Os seus olhos Procuram dos meus Das madrugadas Em claro Só você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale Ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco